Bom, vamos começar fazendo a rosa. Vocês vão precisar de vários papéis de seda. Vocês coloquem um em cima do outro e vamos fazer tipo uma sanfona com esse papel. Dobra de um lado, vira e dobra do outro. Em seguida, vocês vão amarrar com uma linha no meio desse papel que já está dobrado. Depois, vocês vão cortar a borda desse papel boleado e vão puxar uma folha de cada vez para cima dos dois lados até formar a rosa. Em seguida, vocês vão pegar um palito de churrasco. Eu peguei um palito de churrasco que já estava pintado de preto, mas vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Vocês podem pintar de verde ou deixar ele cru e colocar na rosa. Eu não sei se vocês podem pintar de verde ou deixar ele cru e deixar ele cru. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto